Olá pessoal, tudo bem? Já estou aqui com Cristiano Barzon, farmacêutico, bioquímico. É muito gostoso falar com este empresário, com esse farmacêutico, esse bioquímico, porque sempre lhe traz novidades. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da farmácia e manipulação à labor derme. Vamos falar um pouquinho de setores, para que vocês possam entender um pouquinho a história desta farmácia, todo o trabalho ali também, saber dele, se ele sabe quantos funcionários tem ali dentro da farmácia. Vamos conhecer um pouquinho a história? Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Boa noite. Boa noite. Você sabe quantos funcionários tem a labor derme? Sim, sim. Hoje são aproximadamente 17 funcionários diretos e a gente tem mais 7 indiretos, entre empregadores, viajantes. Vamos falar então dos setores da farmácia de manipulação. Porque muitas vezes a gente fala assim, a farmácia de manipulação labor derme é a sua farmácia de confiança para você mandar manipular os seus produtos e às vezes os médicos passam a sua receitinha que você corre lá na farmácia. Mas você sabe como é que funciona todos os setores? Sabe o que é que me passou pela cabeça agora? Eu queria estar dentro lá agora e mostrando tudo, tudo para vocês. Mas não vai faltar oportunidade. Nós estaremos a qualquer momento com o doutor Cristiano dentro da farmácia. Mas hoje ele vai falar um pouco como que é o funcionamento da farmácia labor derme. Na verdade, é uma grande dúvida do cliente. A gente está ali diretamente relacionado no dia a dia com ele. E no balcão realmente a dúvida é enorme. Alguns chegam até a dizer para a gente, você está pegando a receita aqui, você vai lá no fundo fazer? Aí a gente para um tempinho para fazer com que ele entenda realmente a dimensão da estrutura. Então hoje são aproximadamente 15 setores. Eu sempre brinco, falo que a labor derme é uma mini indústria. É uma farmácia de manipulação, mas em termos de estrutura, de ambiente, de setores, ela é praticamente uma mini indústria. Então ela tem basicamente tudo que uma indústria farmacêutica tem. Desde o setor do atendimento ali na abordagem do cliente, onde a gente recepciona receita, né? Nós temos o setor de rotulagem e ordem de produção, né? Temos o setor de conferência do farmacêutico, né? Temos toda a parte administrativa, financeira, que são setores diferentes. Nós temos setores de televendas, os setores de WhatsApp, né? Que é um outro setor, né? Então pensando só em estrutura sem estar relacionado com laboratório, são aproximadamente seis a sete setores, né? E cada setor desse tem uma mão de obra especializada ali, ou duas, ou três, ou cinco mão de obra especializada, né? Então o medicamento, Tamires, ele chega a passar na mão de sete pessoas, né? Desde o momento que a receita entra pra dentro, é tirado o seu rótulo, a sua ordem, conferência, né? Até o momento que o produto sai pronto pra fora, né? Então passa na mão de sete profissionais especializados, cada um com uma função específica, né? Pra que daí sim eu tenha o produto lá à disposição do cliente pra que ele venha retirar o produto pronto, né? Então assim, é realmente uma estrutura, é uma estrutura enorme que foi criada ao longo dos anos, né? Hoje a Laborderme é uma referência nacional, a gente sempre fala. Graças a Deus. Justamente por ter cliente no Brasil todo, né? A confiança, né? Que os clientes depositam na gente. Toda a estrutura da Laborderme, ela foi criada pra que o cliente de fora da Laborderme consiga enxergar o que acontece lá dentro, né? Então você consegue verificar o pessoal trabalhando lá dentro, né? Do lado de fora. Então a gente tem uma estrutura ali fora onde a gente consegue levar o cliente até nos laboratórios, né? E ele consegue de fora enxergar através do vidro, né? O que está se fazendo ali dentro, né? Desde o controle de qualidade, desde os laboratórios de semissólidos, pomadas, cremes, shampoos, né? Os laboratórios de pó, de cápsula. Então ele consegue visualizar. Então a Laborderme, ela não é aquela estrutura que você precisa entrar dentro do laboratório pra enxergar o que está acontecendo. Você consegue ali de fora, entrando pra dentro do atendimento, né? Pros bastidores ali, você consegue enxergar todos os setores sem realmente estar lá dentro. Então isso aí já foi criado pra isso, né? Pra mostrar realmente pra população, pros prescritores, né? A seriedade de toda essa estrutura, né? A seriedade de todo esse trabalho, né? E o tão complexo que é, né? Todos esses setores e como que tudo funciona, né? Verdade. Vamos imaginar que eu preciso de um produto e você, aquilo que o meu médico pediu pra você, foi aliado a receita pra você, você não tem aquela matéria-prima. Como que funciona? É, na verdade assim, a gente tem muito contato com o prescritor, né? O dia todo, né? Com WhatsApp das clínicas, os nossos farmacêuticos em contato com as secretárias e com o próprio prescritor, né? Tem matérias-primas que realmente às vezes são produtos lançamentos, né? Que você consegue ali, tendo dois, três dias ali, o paciente aguardando, o médico aguardando, você consegue pedir e já ter esse produto, é muito rápido, né? E tem aquele produto que você tem dificuldade de encontrar, né? Então ele é um pouco mais difícil. Na maioria das vezes, o médico, ele realmente substitui, né? Isso que ele ia perguntar. Exatamente. Então a gente entra em contato com o médico, que às vezes é uma receita com dez componentes, Tamires. Mas eu tenho nove e não tenho um. Eu não consigo fazer essa receita, né? Porque talvez vai faltar ali o principal da receita, né? Então, cabe a nós, né? Realmente a nossa rotina é entrar em contato com esse profissional prescritor, tentar entender se essa matéria-prima, ela tem facilidade pra ser encontrada, se aquele paciente pode aguardar o período de dois ou três dias. A gente adquire essa matéria-prima, né? Hoje mesmo foi feito isso, né? A gente conseguiu adquirir duas matérias-primas novas, que a gente não tinha, o cliente conseguiu aguardar, né? O prescritor disse que não era tão urgente, né? E aí a gente consegue efetuar a fabricação da formulação tranquila. E quando é de dificuldade da gente encontrar, que você tem dificuldade de encontrar fornecedor, é um fornecedor novo, que você não conhece, né? Você precisa validar ele, você precisa catalogar ele. Aí, na maioria das vezes, o próprio profissional prescritor, o médico ou nutricionista, né? Eles fazem a substituição daquele ativo em relação a outro que faz o mesmo efeito até que ele chegar, né? Então, essa que funciona um pouco da nossa rotina. Agora, também tem aquele negócio assim, foi lançado um produto, uma matéria-prima. Sim. E como que fica daí? É, na verdade, a gente tá muito atento, né? A nossas idas pras feiras, né? Porque sempre tem muitos lançamentos. Tem muito lançamento, a todo momento, né? Toda semana tem algo novo. Tem algo novo. Exatamente. Muitas coisas que chegam até aqui, né? Algumas coisas que demoram um pouquinho pra chegar, mas a gente, através das feiras, a gente acaba antecipando, né? Então, muita coisa que ainda não tem, eu já sei que existe, né? Então, quando pintam uma primeira receita, a gente já entende, através do contato com o prescritor, que aquele produto vai passar a ser usado. Então, a gente já adquire esse produto, né? Então, assim, é muito raro, às vezes um produto que a gente acaba não tendo, mas acontece, né? E aí, quando acontece, a gente tem esse contato aberto com o profissional prescritor, onde a gente realiza a troca através do prescritor, ou ele aguarda dois ou três dias e essa matéria-prima já chega com a maior rapidez, na verdade. Ele vai falando assim, mas eu fico pensando em situações. Uma matéria-prima, uma nova matéria-prima. E essa matéria-prima, como que ela é testada antes de chegar até você, até chegar ao mercado? É, na verdade, assim, existe um fabricante, né? Existe aquele que vai desenvolver aquele produto, né? Pra tal função, né? Então, assim, essa matéria-prima, Tamiris, ela passa por um período ali de dez anos, às vezes, de teste. Nossa! Que pode durar até quinze anos, né? Então, assim, esse fabricante vai fazer toda essa parte de estudo, né? Até chegar no experimento em animais, até chegar no experimento em humanos. Ali vai se definir várias situações, né? Desde dosagem mínima, dosagem máxima, né? Registro na Anvisa, né? Então, quando você chega na Anvisa pra registrar um produto, já quer dizer que esse produto já tem um caminho longo que já foi andado, né? A Anvisa registra esse produto, né? A Anvisa comprova tudo aquilo que o fabricante trouxe, né? Desde a função, pra que que ele serve, qual a dosagem que o médico vai prescrever desse produto, né? E aí, a partir daí, esse produto é comercializado, né? E aí acontece os congressos, né? Então, muitas vezes, o produto é lançado num congresso médico, né? Às vezes, é um produto pra cardiologia, vai ser lançado num congresso de cardiologia. Então, o prescritor tá ali nesse congresso, ele já vai entender que é um produto novo, qual a função dele, né? E aí, a gente já tá disponível essa matéria-prima pra gente comprar. Então, ela sofre, eu tô resumindo muito aqui, né? Tudo, né? Eu sei. Mas são, assim, 10, 15 anos, né? De teste, de estudo, de comprovação, de registro, pra essa matéria-prima tá disponível, né? Pra ser propagada através dos congressos, das feiras, né? E tudo mais. E aí, tá disponível ali num distribuidor, num importador. Às vezes, é uma matéria-prima que vem do Canadá, foi desenvolvida lá. Às vezes, ela é dos Estados Unidos, foi desenvolvida lá, né? Ela vai estar disponível ali no importador pra gente aí ter acesso, né? E aí, a partir daí, ela começa a ser comercializada. Sempre, você vai falando assim, o doutor Cristiano Barzon, ele é farmacêutico, bioquímico e participa de muitas feiras, viaja muito, né? Ele e a Vanessa, a esposa. Estão sempre juntos. As pessoas não fazem ideia, não fazem ideia como que é todo esse trabalho, o trâmite disso tudo, às vezes, de uma fórmula. Exatamente. Vocês não fazem ideia. Às vezes, daí, tá, você vai mandar fazer o seu manipulado lá e custa 20 reais, 25 reais. Saber que participaram de feiras, que ficaram 3, 4 dias numa feira, ou mais tempo, né? Ali dia inteiro, cansados, a todo investimento. A qualidade da matéria-prima, né? A qualidade da mão de obra, a qualidade da tecnologia, dos equipamentos. Porque você olha tudo isso, né? É uma série de coisas envolvidas, né? E tem que passar pelo crivo da Anvisa. Exatamente. Hoje, a Laborderme... Se não passou, não funcionou. Hoje, a Laborderme, ela tem uma importadora, né? Nós participamos de uma cooperativa, onde nós temos uma importadora, uma distribuidora, onde a gente passa, através dessa transportadora, dessa distribuidora, dessa importadora, a conhecer o nosso cliente lá de fora, o nosso fornecedor lá de fora, né? Então, quando eu recebo uma matéria-prima do Canadá, eu sei lá no Canadá quem fabrica isso, né? Então, eu consigo rastrear quem é esse fornecedor. Essa matéria-prima está vindo do Canadá para o Brasil, do Brasil para mim. Eu consigo saber lá na origem dela, realmente, quem é. Então, assim, a gente se preocupou até com isso. É claro que eu confio muito nos nossos fornecedores brasileiros, na nossa importação, plenamente, né? A gente tem 35 anos, são mais de 3 décadas trabalhando nessa área, né? Mas a gente foi muito mais a fundo, através dessa importadora, né? Dessa distribuidora de matérias-primas, que a gente faz parte, a passar a conhecer, realmente, a origem do produto, né? Quem é o fabricante americano que fabrica esse tal ativo? Quem é o fabricante canadense que fabrica esse ativo? Então, hoje, a Laborderm, ela tem uma relação direta com esses profissionais de fora, né? Eu sempre cito o aromista, né? Nós temos os nossos aromistas brasileiros, mas nós temos, através desses aromistas brasileiros, um contato com os aromistas franceses, com os japoneses, né? Da onde a gente tem o aroma, né? Da onde vem o nosso aroma. Então, assim, é uma complexidade bastante grande, né? E, assim, por isso que gera muito essa dúvida. E por isso que eu gosto de trazer esse tipo de tema, né? Para que a gente possa passar para o máximo de pessoas possível e para eles entenderem, realmente, a importância de se escolher um local certo, se escolher um produto certo. Porque você está falando de saúde, né? Você está falando de um produto, um medicamento, né? Que tem relação direta com a tua saúde. Hoje você pode estar bem, amanhã não, né? Uma coisa, eu sempre falo, falei no programa passado, é você comprar um sapato, é comprar um celular, é você comprar uma bicicleta, que é importante escolher com qualidade também. Mas, talvez, não vai ter um impacto tão diretamente na sua saúde como você está ingerindo um medicamento, né? Ingerindo um suplemento, né? Com a quantidade de falsificação que a gente tem no mundo hoje, com a quantidade de metais pesados, com a quantidade de contaminação que a gente tem. Então, é uma questão muito séria, né? Então, hoje, controle de qualidade nossa é muito sério. Nós temos um controle de qualidade que fiscaliza o nosso controle, né? E toda essa parte do adquirir a matéria-prima, o cliente, ele passa a ter rastreabilidade desde a saída de onde foi fabricado, até o seu distribuidor, e até a Laborderm e o produto final. Então, a gente tem o conhecimento total sobre tudo isso. Então, isso dá segurança para que a gente possa passar para o cliente e assinar embaixo, né? Sobre a qualidade daquele produto que ele está usando, né? Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Verdade. Agora, as matérias-primas, para cosméticos, são todos brasileiros ou vêm de fora também? Na verdade, no geral, Tamir, se você pegar cosméticos, dermatológicos, as cápsulas, sachês, enfim, muitas matérias-primas vêm de fora, né? E algumas nacionais também, né? Mas a maioria são matérias-primas de fora. A maioria. E tem uma diferença de preço também? Existe uma diferença de preço, a origem, né? Então, você pega, por exemplo, tem uma única matéria-prima que é extraída da carne bovina, né? Quem que utiliza essa tecnologia de extrair essa matéria-prima da carne bovina? Ah, só lá nos Estados Unidos que tem. Então, talvez o Brasil não tenha essa tecnologia para extrair esse ativo da carne bovina. É só o americano que tem. Interessante. Cabe a mim ir atrás do americano e adquirir o que ele tem de melhor e trazer para cá, né? Talvez o Brasil tenha essa tecnologia, mas não é tão eficaz como a do americano. E vice-versa também. Muita coisa é produzida aqui no Brasil onde os países de fora não conseguem produzir ao ponto de a gente exportar para fora. Então, cabe a nós entender realmente aonde está o melhor. É isso que eu sempre falo. Qual é a melhor vitamina C? Então, é aquela que a gente vai adquirir. Independente do valor. Quando você tem uma política de trabalhar com qualidade, o volume não fala alto. O que fala alto é a qualidade. Quando você tem uma política de trabalhar com preço, aí você vai trabalhar com volume, com preço, aí você não está nem aí para a origem. Qual que é o mais barato? É isso que eu quero. Então, assim, a Labordermes sempre teve essa política de trabalhar com o melhor. A melhor vitamina C, o melhor colágeno tipo 2, o melhor verissol, o melhor colágeno hidrolisado. É uma política, está no DNA da empresa. Então, isso aí nos dá uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um orgulho de ver aquele feedback do cliente, do prescritor, de dizer para você, nossa, eu estava muito mal ontem, hoje eu estou bem. Minha pressão estava muito alta ontem, hoje está regulada. Minhas dores terminaram depois de dois dias tomando medicamento. Então, é isso que valida tudo isso que eu acabei de falar. O feedback final do cliente. É o prescritor ligando para você e dizendo realmente eu quero que você continue fazendo esse produto dessa maneira, porque é desse jeito que está dando certo para o meu paciente. Então, é isso que importa. Para nós, o que importa é o resultado final. E o resultado final, ele só é possível quando toda essa engenhoca aí, quando toda essa cascata realmente funciona. porque se ela não funciona bem, o feedback não vai ser positivo. E é verdade. Onde envolve muitas pessoas, sempre como o doutor Cristiano falou. Para encerrar o nosso bate-papo, super gostoso poder falar dessa empresa. É claro que se a gente fosse falar bem, tudo direito, a gente passava muitas horas falando. Mas um dia estarei falando, mas dentro da empresa, mostrando tudo para vocês. E a Natural Series. Ótimo. A Natural Series, gente, se vocês soubessem o sucesso. Eu, ele me passou os sachês, né? Para você saborizar. E é uma delícia. Amo o cappuccino. Ótimo. A Natural Series, na verdade, foi uma marca criada dentro da farmácia de manipulação, né? E é onde a gente teve possibilidade de ter a nossa linha, né? E que deu tão certo. Exatamente. Então, assim, é uma linha nova, né? Mas com um estudo muito lá de 2014, que a gente vem estudando, registrando, né? Para ter o produto. Então, assim, é uma coisa realmente demorada, né? Mas hoje a Natural Series, ela está autorizada a ser vendida em todo o território nacional. Então, ela tem registro para todo o Brasil. E a gente começou a criar os nossos itens ali, que a gente sente que tem mais relevância, né? Então, a gente tem uma proteína 90%. A gente tem uma proteína 80%, 60%, né? Nós temos uma creatina com alto padrão de qualidade. Nós temos uma glutamina. Temos os ômegas 3, né? Com alto padrão de qualidade. E... E é bom, gente. Eu estou tomando. Exatamente. E todo o diferencial do cliente poder personalizar a tua dose, né? Porque o grande problema nosso, em relação a todos esses anos, ouvindo do próprio cliente, que utiliza no dia a dia, porque você sabe que suplemento é uma coisa que ele realmente... Quem toma todo dia, é difícil tomar porque não é gostoso, né? Ele é tolerável, mas ele não é gostoso. Então, você compra um potão de chocolate que dá para 30 dias, você tomar 30 dias aquele produto de chocolate, não é fácil, né? Então, os clientes, eles vêm ao longo dos anos reclamando muito em relação a sabor. Tem gente que toma 10 dias, deixa o resto. Tem gente que toma, troca com o amigo. Tem gente que toma uma semana, começa a associar outras coisas junto, café solúvel, passa de amendoim, para tentar diferenciar o sabor. E pensando nisso, a gente veio tentar, através dessa ideia, dessa tecnologia, cessar essa dor do mercado. Então, criamos produtos todos puros. Então, se você for comprar um colágeno hoje da Natural Series, ele é puro, não tem sabor, não tem corante, não tem aroma, não tem adoçante, não tem nada. Ele é o colágeno in natura, puro, 98%, né? Junto com as vitaminas e minerais. E aí, nós separamos o aroma, né? Então, hoje, nós não utilizamos corantes nos nossos aromas. Ali são extratos de plantas, né? Então, se você pegar ali as plantas desidratadas, o limão, a gente utiliza clorofila para ficar verdinho. O morango, a gente usa beterraba para ficar vermelho, né? Então, tem todo esse apelo saudável também. Esteve, a gente utiliza em todos os sachês, né? Os aromas são todos idênticos aos naturais, não tem conservante, né? Então, assim, o cliente consegue personalizar porque ele compra um colágeno que dá para 25 dias, ele pode levar o aroma que ele quiser para esses 25 dias, né? Então, hoje são seis sabores. Amanhã, daqui a pouco, vai ser dez, né? Então, hoje ele pode tomar com aquele mesmo colágeno puro que ele comprou. Ele pode tomar de morango, amanhã ele pode tomar chocolate, depois ele pode variar e colocar laranja, depois ele pode pôr limão. Se ele quer fazer um prato salgado, ele consegue fazer porque ele é neutro, não tem sabor. E se ele quiser fazer um prato doce, ele também consegue fazer, né? Então, não tem aquele problema de eu estou com um colágeno de chocolate e eu só vou conseguir fazer alguma coisa doce e puxado para o chocolate. Essa forma, não. Então, assim, o impacto no idoso está sendo muito forte, né? Então, assim, as prescrições, assim, de geriatra para idoso está sendo muito legal, né? É uma alimentação maravilhosa. Porque, realmente, para o idoso é um problema a questão do sabor e você tomar o produto puro realmente é difícil, né? E quando você tem o sachê separado que o idoso pode usar baunilha hoje, chocolate amanhã, morango, aderência no tratamento. E aderência no tratamento, né? Então, assim, o prescritor, ele passa a ter mais certeza de que aquele paciente vai tomar até o final, né? Quando você compra um produto com um único sabor, é muito difícil isso. Ele pode até tomar até o final, mas até lá, ele já fez um monte de mistura com outras coisas que, às vezes, impacta de maneira negativa no produto para tentar tomar aquilo ali até o final. Então, assim, é um grande sucesso. A gente está fazendo um trabalho muito forte, o Marama e a região. agora estamos começando a sair um pouquinho mais para fora do estado, né? Até já planejando outros estados, né? Mas está sendo muito legal, muito bom. É um sucesso total, gente. É muito bom mesmo. Mas a farmácia de manipulação Labordel está aí na Avenida Brasil, né? Na Paraná. Na Paraná. Você quer deixar o endereço direitinho para as pessoas e até telefone se elas quiserem? É, na verdade, a gente está na Avenida Paraná, né? 36, 37, né? Eu sempre coloco como referência ali a loja da Natura. A gente está do lado, em frente ao Minimundo ali, né? Telefone 3621 3637, né? Então, é uma empresa que tem mais de três décadas em Moarama. São 35 anos de história. Ano que vem vai fazer 36 anos, né? Nós temos uma equipe hoje que tem ali funcionários de 24 anos de casa, né? Então, funcionários de 18 anos, 19 anos. Uma equipe muito forte, que é o que eu sempre falo, que faz a diferença no negócio. é realmente a equipe, né? Então, isso nos dá uma tranquilidade de você trabalhar no dia a dia ali, mesmo com essa grande responsabilidade que a gente tem, de uma maneira muito tranquila, né? Porque tudo flui de uma maneira muito positiva, sabe? Entra o dia, sai o dia, tudo acontece de uma maneira correta. Você praticamente não tem conflito para gerenciar, você praticamente não tem reclamação, né? Você praticamente não tem problema para resolver relacionado a produto, a efeito, o resultado. Graças a toda essa cascata que a gente comentou, né? Então, isso é muito, muito legal, muito bom. Trabalha quando é bem feito assim. É esse o resultado. Exatamente. E a farmácia, manipulação laboral, é isso. Sempre trabalhando de forma séria, né? com produtos importantes, né? E manipulando e fazendo tudo aquilo que você merece para ter qualidade de vida. Até uma próxima, doutor. Até uma próxima. Um abração para você, um abraço para todos os nossos clientes, nossos parceiros, para a Vanessa, para o Cristiano Henrique que está nos assistindo. E até uma próxima. Vocês acompanharam o meu bate-papo com o Cristiano Bazon, ele que é da Laborderme. Então, ele está, assim, nos projetos maravilhosos. Eu fico muito feliz que a Laborderme está crescendo tanto, está despontando, gente. É show de bola. Então, enquanto ele fica cuidando de toda essa parte, nós estaremos sempre reprisando para vocês, né? Repassando para vocês umas matérias que ele fez para nós. Então, é isso. Agora eu vou para o comercial. Na volta, estarei com Silvia Vendrame. Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro